E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e galera seguinte, estamos de volta com Assassin's Creed Unity, próxima missão tá aqui em frente, vamos até a próxima missão, eu dei uma atualizada aqui no equipamento do Arnaud e também nas habilidades dele, ele vai tá um pouquinho melhor, não tão melhor assim. A gente domina esse teatro aqui em frente, então eu vou entrar aqui pra recolher as nossas coisas dentro do baú, tá? Vamos vir aqui, pelo visto é esse baú, apesar de aparecer um outro no mapa também. Onde que fica? Aqui, ó, estúdio do intendente colete sua renda, coletamos a renda, beleza, isso aqui, cara, é tipo máfia, tá ligado? A gente domina a região aqui, tipo máfia não, mas vamos dizer que a gente tá utilizando para a nossa renda, Este local aqui, isso tudo aqui é fachada, é mais ou menos isso. E beleza, vamos pra próxima missão, que é a sequência 6 já, memória 1, o clube jacobino, o plano de Lafreniere envolve uma incursão à meia-noite no hotel de Bavá. Descubra o que está acontecendo e por que Lafreniere quer impedir isso, vamos jogar. Vai vir aquela mensagem de novo, de que é uma missão muito difícil, tudo bem, a gente se vira, ainda mais que eu atualizei o Arnon um pouquinho já, então eu boto fé que a gente vai conseguir fazer esta missão com sucesso. Acabou de ter um loading, tá tendo outro, cara, essa foi, assim, meio difícil de entender, cara, você tá me tirando, né, mano? Enfim, vamos aguardar. Quatrocentos nobres armados, Honoré. Se não fosse pelo general Lafreniere... Basta! Basta! A sala está cheia com suas bravatas, só discursos inflamados, mas sem ação. Mas eis aqui um homem com boas novas, creio eu. Arnon, o que aprendeste com o ferreiro? Veneno. Estão perto. Germain fez esse broche e outros iguais para um homem chamado Lafreniere. Estás certo? Certo. O grão-mestre de Lacer descia altos elogios à sua lealdade. Hum, muito bem. Suponho que o teu caminho esteja claro, Arnon. Encontre o Messias Lafreniere. Eu já fiz isto, senhor. Ele não é uma ameaça. O que estás dizendo, Pinguço? Eu tinha uma pista sobre Lafreniere. Eu a segui e matei ele. O que diabos estávamos pensando? Eu ouvi falar de tamanho da próxima vez que me mandarem o sangrião com o outro buraco no teu rabo. Apesar deste conselho admirar teu silo, não cabe a ti escolher teus próprios alvos. Deverias ter reportado tuas descobertas. Perdoa-me, mentor. Eu acreditava ter encontrado o homem que ordenou a morte do senhor de Lacer. Quando descobri mais evidências sugerindo que ele estava prestes a atacar a irmandade, acabei agindo. Acreditava? Sugerindo? Eu não tenho mais certeza das motivações de Lafreniere. Em suas memórias, eu ouvi escrever a carta que teria avisado o senhor de Lacer da traição. Quando ele falou sobre um ataque iminente, ele mencionou um clube numa rai, não de nossos esconderijos. O que achas disso? Eu não sei. Teríamos que investigar mais. Não gosto disso. O garoto é um talentoso assassino. Mas ele está obcecado com uma vingança pessoal. Que outro siga as pistas. Não temos tempo. Seja qual for o plano de Lafreniere, irá acontecer hoje. Ele pediu permissão desta vez, Kilo? O Arnaud tomou a famosa comida de rabo sem aquela carinha, né? Vamos sair daqui. Cara, eu sempre me confundo. Para mim, isso aqui ainda é um calabouço. Mas eu acho que a saída é para cá. Olha o cara aqui. Olha o cara. Vamos aí, mano. Olá, meu amigo. Vocês comentaram num vídeo que vocês ficam com dó dele, porque a gente sempre ignora ele. Coitadinho. O cara sempre fala com a gente e fica no vácuo. Mais paciência. Vamos seguir, então. Vamos tentar descobrir mais informações a respeito do Lafreniere. Apesar dele não estar mais entre nós. Vamos tentar descobrir as intenções dele. E também o que o Arnaud está suspeitando. Tipo, o que raios que vai acontecer esta noite aqui do game. E beleza. Para mim, Assassin's Creed é uma série interessante. Eu não joguei muitos jogos da franquia. Mas é uma franquia... Cara, ela é meio envolvente, sabe? Você começa a jogar e não dá muita vontade de parar. Você fica curioso. Ao mesmo tempo, eu tenho achado o jogo, cara. Ele tem uns probleminhas que me incomodam, assim. Na hora da jogabilidade, por exemplo. Você quer fazer uma coisa... Quando você está se movimentando pela cidade, meu, é lindo, tá ligado? Tudo flui. Aí, na hora da batalha, você mais precisa fazer um movimento de precisão. Não rola aquilo que você queria. Então, nesse ponto, o jogo, às vezes, é um pouquinho frustrante. Mas eu estou gostando bastante do Unity. Se sabem, eu costumo não dar muita moral para... Para review de jogo. Eu confio em muito pouca gente que faz review. E esse jogo recebeu críticas, na minha opinião, exageradas. Ele está meio problemático. Tá, ele está travando, às vezes. Tem bug? Tem. Mas é aquele problemão que reportaram? É injogável? Não. Tanto que a gente está aqui com a série fluindo e... Quase todo dia tem vídeo. Eu não fico horas brigando com o jogo para sair um vídeo, tá ligado? Então, a gente tem que ter muita calma na hora de interpretar críticas e também elogios. Por isso que... Mano, vocês estão gostando de um jogo que vocês estão vendo no canal? Não confiem 100% na minha opinião. Não porque eu estou mentindo. Eu jamais faria isso. Mas sim porque o meu gosto é meu. E pode não ser o de vocês. Enfim, a gente está quase chegando no próximo ponto de missão. Então, dessa vez eu resolvi não cortar o vídeo, a pedido de muitos. Quando eu achar que convém cortar, eu vou cortar. Mas eu escuto o que vocês dizem. Eu leio, né? Na verdade, o que vocês escrevem. E é aqui. Beleza. Tipo, isso aqui, velho. Que que foi isso, mano? Imagina se é numa missão que acontece isso. Que bizarro. Oh! Aê! Então, é aqui. No que o Lafreniere estava tão interessado? Levai-o para cima. Rápido. Latourge. Meu velho amigo. Me digas como tens passado. Ok, objetivo completado. Chegar aqui no motel. Vamos ver o próximo. Encontrar o Latouche. Ah, meu Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui na região. É, aqui vai estar mega, hiper, bem protegido. Nossa, aquele cara viu a gente de longe, hein? Bom, ele não vai ver mais nada nessa vida aqui. Eu não queria ter subido tudo de uma vez. Eu queria ter ficado meio parado. Mas ele resolveu subir tudo de uma vez. Então, paciência. O Gui me está acusando de a gente ter ponto de sincronização não gasto. Eu tenho dois, cara. Eu não quero usar esses dois agora. Não dá para comprar muita coisa com dois, só. Estou tentando entender por onde a gente pode penetrar o prédio. Assassin's Creed é o seguinte. Você não pode ter pressa, mano. Ter pressa nesse game vai te levar a cometer erros graves. Cara, eu estou tentando me movimentar de forma inteligente, mas está difícil. Eu tenho muito receio desses caras que ficam no... Ó, tem uma parada ali. Deve ter alguma entrada por aqui, ó. É alguma... Eu não sei o que quer dizer aquele símbolo. Ó, tem dois caras aqui. Ó, tem algo por aqui também. A gente não me parece... Está bem escondido, né? Mas... Eu vou eliminar esse cara aqui. Meu, os caras nos telhados, eles são muito preocupantes para mim. Beleza. Eu acabei de ver no mapa que talvez haja uma entrada. Putz, tem até um sino ali embaixo. Eu estou bastante preocupado. Eu vou vir para cá. Será que lá por cima, do outro lado do prédio, eu entro? Vamos tentar. Espero que o jogo não interprete a gente fora da região de ação, como fugindo da missão. Tem jogo que faz isso. Vamos ver se dá para entrar por aqui. Eu adoraria poder entrar e destruir aqueles... Aquela made... Oh! Ali, beleza. Vamos subir de volta aqui. O telhado está meio que seguro. Eu passei estrategicamente aqui por dentro das janelas, para a gente não passar... E ser visto escalando via janela. E eu vou descer... É por aqui, né? É bem aqui embaixo, certo? Meu Deus! Não fica travado aqui, cara. Pelo amor de Deus! Quase fomos vistos ali. Que perigo, mano. Mano, que nervoso. Eu estou com medo daquele cara ali embaixo encontrar a gente. Esse aqui não encontra mais nada. Bom, acho que aquela porta é importante, né? Ai, cara... Putz, ferrou. Eu jurei que a gente ia matar em uma só. Ferrou. Cara, eu fiz uma cagada. Que sorte! Que no fim das contas, deu certo, hein? Será que tem algo para lá? Eu vou matar esse cara aqui. Estava tão fácil de matar. Era melhor garantir, né? Eu não acho que vai ter nada demais para cá. Eu não vou nem arriscar duas vezes seguidas fazer uma insanidade daquela de acertar. Eu estou achando... Que seria interessante a gente... Se livrar do sino, hein? Porque quando os caras... Chamam uma galera... Fica preocupante. Eu não sei por que ele não tinha capacidade de assassinar esse cara de longe. Eu tive que atravessar o matinho... Para assassinar. Tem mais um sino por aqui. Meu Deus, tem um cara lá. Deixa quieto esse outro sino. Deixa eu voltar para dentro do prédio. Tá me tirando que você não está vendo a gente, cara. Você é meio ruim, cara. Você está inspirado nos meus piores gameplays. Um dos nossos, Cristo. Ô, queridão. Valeu por não me ver. Eu confesso que eu estou meio perdido dentro aqui desse prédio. Ok. Tem algo acontecendo. Esse maluco aqui não vai ser difícil. Cara, a tua ronda é muito boa, hein? Você fica andando em círculo numa mesa, velho. Nossa, olha isso aqui, cara. Fazia tempo que a gente não encontrava um baú acessível assim, né? Por isso aqui eu não esperava. Eu fiquei com receio de ter alguém por aqui porque, segundo o mapa, Tinha. Tinha, né? Tem um maluco por aqui. Um não. Vários. Meu Deus. Ah, caraca, velho. Aqui está perigoso. Está escuro. Escuro para caramba. Tem um cara aqui do lado, hein? Eu vou matar esse outro aqui antes que ele veja a gente. Oi. Eu vou ver esse baú. Espero que a gente consiga abrir ele. Excelente. E tem um maluco aqui... Que virou... Vai virar presunto. Virou presunto. Beleza. Não. 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 É. Mas isso é uma piada de time. Olha que show de bola. O cara é ensandecido e fica doidinho, velho. Os caras estão lutando entre si. Nossa, o cara tá confuso pra caramba Eu achei que ia ser um assassinato Mas tudo bem, a gente já matou o cara Beleza, matou mesmo Mano, eu tô gostando dessa missão Ela tá super difícil Mas eu tô gostando Eu não sei nem se era essencial A gente ter pego esse caminho aqui Subterrâneo Talvez houvesse uma rota diferente Mas tá legal Ó, a gente vai subir de volta aqui Cara, tem uma galera ali Foi uma exploração Mais do que qualquer coisa Será que tem muita... Ah, tem gente pra caramba ali embaixo Eu vou vir por aqui então Cara, tá tenso aqui, mano Eu não encontro, velho Nossa, esse latuxa aí sumiu mesmo Eu vou entrar pela porta lá Mano, aquela porta lá de baixo A gente já usou, né Desce, velho Aê O cara está desaparecido Eu... Se pá, vou ter que matar todo mundo Descer aqui Descer aqui Cara Só se eu for pra lá Pode ser que ele esteja pra lá Torcer pra ninguém encontrar a gente Olha, aqui a gente não tinha explorado ainda Diz que eu explorei bem a região Mas esse pedaço aqui não Ah, maluco Olha o cara ali É ele, não é? A gente precisa descer agora Eu vou descer por aqui Eu não quero descer mais ainda Parar e pensar Porta trancada Tem uma galerinha pra cá É ele ali, hein Não é não E agora A gente encontrou já É pra seguir ele Bom, a gente está do lado dele O que que ele vai fazer? Eu não vou assassinar ele Se a gente assassinar ele A gente vai falhar na missão Tentar ficar mais à distância dele Olha só, galera Só depois de morrer Que o Latouche começou a se movimentar Eu acho que foi um bug Alguma coisa assim Porque Vocês viram Ele estava completamente travado, né? Vamos seguir aqui Nossa, o pior é pensar Que eu já tinha eliminado Todos os guardas E aí em função de um problema Aqui no game A gente vai ter que matar os caras de novo Onde que ele foi parar, mano? Ele deve estar Olha, ele está embaixo da gente Basicamente Faz horas, na verdade Assassinos Isso parece Conveniente Essa é a questão com os assassinos Mostram a conspiração dos templários E eles não fazem perguntas Partem para matar Muito previsíveis Puts, ele vai subir Ou ele vai Para outro lugar, cara Eu estou bem perto dele E ainda assim Do lado esquerdo Tenha aparecido Uma contagem Meio que regressiva Como se eu tivesse perdido Ele de vista Preciso de uma resposta Amigo Maldito contra revolucionário É, esse lance Do Latush ter Bugado, mano Ferrou com a nossa missão Dois vídeos em seguida Que o game buga, velho Cara, eu tinha eliminado Tudo que é guarda já Para evitar esse tipo de situação, velho Me pagarás Mas, Lu, tem mais Duas Ou menos usar os instrumentos Então, por que não Fulei para o jogo E vamos direto ao mágico Conta-me onde está Como é? Cara, como que ele não viu a gente? Tô achando que ele vai descer ali, cara Eles podem lidar com bons samaritanos É bom mesmo O Grão Mestre não ficará feliz Se o plano inteiro for destruído Por causa de um plebeu morro Tá, encontre um lugar Para espionar a reunião Eu vou subir E vou assistir aqui de cima Obviamente as portas estão fechadas Vamos subir Mais um andar Algo do que ele vai descer Cara, da onde a gente vai espionar essa re... Tá. Eu vou voltar aqui pra dentro. Olha, de fato, acho que ele desceu. Ah, a gente vai observar debaixo. O grande trabalho requer paciência, meu amigo. Se Paris precisar sofrer um pouco mais para que o mundo seja refeito, que seja. Por que não matá-lo e acabar com isso? Um dos meus rapazes, uma faca, um beco escuro? Muito fácil. Queremos um homem condenado, capitão, não um mártir. Tente paciência. Com todo respeito, Grão Mestre. Podemos até ter paciência. Mas quanto mais esperamos, maior a chance de sermos descobertos. Os assassinos já encontraram Siver e Leroy de Thun. Siver e Leroy já serviram aos seus propósitos. A destruição deles, embora inconveniente, não é um obstáculo. E os assassinos já se provaram úteis quando guiados adequadamente. Enquanto a filha do De La Serre, ela pode ser perigosa se conseguir reunir a velha guarda. Essa situação será resolvida. Como? Mademoiselle de La Serre logo irá para o Hotel Voison. Ansiosa para falar com Monsieur Lafreniere. Infelizmente, Monsieur Lafreniere não tem nada mais a dizer. Elize. Muito bom, Grão Mestre. Mas tu também tivesse um encontro com os assassinos. Com todo respeito. O Espião vai tentar fugir. Espero conseguir escapar direito daqui hein galera. O meu tempo de gravação não é o tempo do vídeo, tá? Mas o meu tempo de gravação aqui está em 40 minutos. Mano, eu já tinha matado esses caras. Ah, mano, jogo. Por que você travou aquela hora, véi? Pode ser que eles tenham aparecido... Aff... Pode ser que os caras tenham aparecido aí porque eles foram... Sei lá, soldados realocados para o lugar dos que eu matei. Mas eu ainda boto fé que naquela travada do jogo, tudo reiniciou. Cara, que pena que está assim o jogo, né? Oh, merda! Será que tem um outro local de escape aqui? Era o ideal, né? Ah, um espião a solta! Nenhum espião vai escapar de mim. E eu acho que na prática a rota que eu estou fazendo de saída é boa. Eu só preciso acertar a movimentação. Parece que temos um espião, rapazes! Ok, sequência 6, memória 1 completada. É, galera, depois de muito trabalho e uma zica ou duas aqui, conseguimos mais uma missão feita. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam aí de deixar um gostei e um favorito. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti